Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como alterar a senha do Gmail aqui pelo celular de maneira simples e fácil. Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like para poder ajudar a gente. Então vamos lá? Eu vou abrir aqui o aplicativo do Gmail, então faça isso. E aqui na tela inicial, onde fica a caixa de entrada, vai mostrar os seus e-mails. Aqui eu não tenho nenhum. Então pessoal, é importante entender que o Gmail faz parte, né? Ele é um serviço da conta Google. Então para a gente mudar a senha do Gmail, a gente tem que alterar a senha ali na conta Google. Então você vai selecionar aqui na tela inicial do seu Gmail, onde fica a caixa de entrada, ali no canto superior direito, onde fica aquele símbolo, a sua foto, a sua conta. Então eu vou selecionar e vai aparecer essas opções aqui para a gente. E você vai selecionar a opção de gerenciar sua conta Google. Então eu vou selecionar. Ele vai abrir essa tela aqui para a gente. E aqui em cima nós temos um menu, onde tem início, informações, dados e privacidade. Então você pode estar arrastando para o lado esse menu. Então você vai fazer isso. Eu vou arrastar para o lado e vou selecionar a opção de segurança. Então localize. Eu vou selecionar. Beleza. Vai chegar nessa outra tela. E aqui eu vou descer um pouco. E aqui embaixo nós temos a opção de senha. Então localize a opção de senha. Então eu vou selecionar. E vai carregar, pessoal, essa tela, onde a gente vai ter que inserir a nossa senha atual do Gmail, né? Nossa senha atual da conta Google. Caso você tenha esquecido, basta selecionar ali embaixo, esqueceu a senha, que é um procedimento simples e fácil para recuperar. Então beleza, eu vou inserir aqui a senha. Beleza. Depois que eu inserir, eu vou selecionar em próximo para continuar. E chegando aqui, pessoal, a gente pode estar alterando a nossa senha do nosso Gmail, da nossa conta Google. Então você vai inserir a sua nova senha, segura. E ali embaixo você vai confirmar a sua nova senha. Eu vou exemplificar para vocês. Eu vou criar uma senha aqui. Ok, eu já criei a nova senha. Agora ali embaixo eu posso selecionar aquele botão azul de alterar a senha, que ele já vai colocar em vigor a senha nova que eu acabei de inserir. Então pessoal, esse foi o vídeo. Bem simples e fácil. Espero que tenha sido útil para você. Então se inscreva no canal. Valeu e até a próxima.